Felipe filma, auto filma. Ae, estamos aqui. Mais uma quinta-feira difícil. Difícil, mas intenso. Mas chegou uma coisa pra salvar, gente. Um quilo de chocolate. Arrivederci. Vamos abrir, então. Pode. Abra. Ai, passou o barulhinho. Não é assim, cara. Claro que é. Não é, essa é a sua. Olhai, olhai. Não é, deixa eu abrir. Olhem, olhem, que delícia. Nem vi. A gente está muito focado aqui. Oh, olha. Oh, olha o tamanho. Tem cara que eu gosto. Meu Deus. Espera, espera. Não é um tronco, não. É chocolate mesmo. Chegando de volta, eu quero comer também. Não vai, eu te filmo. Tome, filhinho. Vai daí. Ah, peraí, deixa eu quebrar meu pedaço. Tá muito difícil. Que delícia. Primeira morzida. Vamos lá. 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 A gente achou que era pra comer. Após uma pesquisa, nós reparamos aqui. Pra comer todas as pessoas. E aí, além disso, prepara a faixa do micro-ondas! Tem que ter um forno do que o micro-ondas, né, meu? Meu Deus! Tem a parada de fechar, que prático, meu Deus! Meu Deus! Olha a carne! Eu vi aqui raspando... Que é isso, cara? Aqui a mão no meio, deixa eu ver. Prepara no micro-ondas. Em um refratário limpo e seco, coloque a cobertura em tabletinhos. A pergunta é finalificada. Vocês fizeram isso? Um refratário aqui, ó. Vocês fizeram alguma coisa disso? Não. Esperar e depois dar o resultado no banheiro.